Bola com a mão, anda com a bola, isso, anda com a bola, aí ó, aí ó, joga na direita dele, parceiro, você não pode jogar no meio, isso pra ti, calma, isso, isso, isso galera, aê, isso aí ó, isso, joga pro lado de fora seu, ô, réc, vai, isso, calma, 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 aê, está agora, aí ó, isso, isso, boa, 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 mãe, vai, isso, vai, isso, vai, isso, vai, vai, isso, vai, isso, vai, Isso! Isso! Vai! Vai! A bola vem aqui. Vou fazer assim. Bola, moleque! A gente não ia! Vai! Agora que é na cadeira tem mais espaço que ele está andando. Está vendo como é que ele é ao contrário? Agora que é mais fácil ele está andando com a bola. Malandro, malandro, né? É do outro lado. Tá bom. Direita. Vamos lá, galera. Todo mundo no mesmo lugar. Fala eu quem está sem a bola. Vai! Caramba, vamos acertar? Vamos lá! Sai daí que está rodando, o que eu falei. Ele está rodando para o mesmo lugar. Está errado. Sai daí. Vai para o outro lugar. Isso! Mais vontade. Mais vontade. Mais vontade. Está feio? Está feio? Tem que melhorar. Pede a bola. Quem está com a bola fala eu, eu, eu. Passa a bola. Isso! 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 Eu! Eu! Isso! 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 Direita aí! Beleza? Esquerda agora! Pode meter esquerda na bola! Isso! Eu! Isso! Isso! Vai lá no cara, vai lá, vai lá Isso, já procura outro Isso, passa por dentro Isso, isso, faz o chicote para bater na bola Isso, isso, isso Ai caramba Ai meu Deus Vamos lá Vai Passa por trás dele Isso, eu Eu, eu Isso, eu Isso, eu Isso, isso Eu, eu, eu Isso, isso Isso Vamos esperar para jogar bola hein galera Isso, isso 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 Na direita Na direita Na direita Vai lá Isso 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 Vai Isso 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 Só direita Vai lá Vai Isso 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 Olha só Acabei de falar Olha onde a bola foi Olha só onde a bola está indo É brincadeira né Vamos lá Isso 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 Vamos lá Aqui ó Esquerda caramba Vocês tem que aprender a usar as duas pernas galera É é esquerda e toca com a direita Esquerda e toca com a direita Isso É esquerda e toca com a direita Esquerda e toca com a direita Vai dai Vamos lá Vamos Vamos parar não Beleza Isso 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 Beleza Vamos Parou Parou Vai Isso Vai na diagonal Isso 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 Boa, devagarzinho, galera Devagarzinho 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 Melhora pra ele Na direita dele, Raí Vamos, Raul Vamos, Raul Vamos, Raul Vamos lá, galera Vamos lá, galera Acelera essa bola Isso Vamos, galera Vamos, galera Vamos, ó Ó Dá a bola e sai do pique Dá a bola e sai do pique Dá a bola e sai do pique Vai Vai Sai no pique, Pedro Que pique é esse, hein Vai Sai no pique Vai Dá, dá o pique Vai Vai Isso Isso Nossa Olha só O pão tá marcando vocês, cara Vai Porra, cara Tá mais de uma hora fazendo Não sabe? Ah, isso aí eu não vi Calma, gente Tem que manter a calma Desse Vai Vai Aqui, ó Passa por aqui Corta 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 Isso Vai 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 Nossa Pone marca aí Cara, eu entendo isso Pone marcar o cara Pone marca o cara Isso Isso Não O cara vai dar espaço Vai 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 Isso Isso Vai 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 Vamos lá Vai Isso Isso Vai Vai Boa Marco Antônio Boa 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 Vai Isso Vai Isso Passa aqui Vai 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 Leva lá Vai Emposta a mão lá Vem no último aqui Isso Vai 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 Emposta a mão lá Volta Volta aqui Volta aqui Vai lá embaixo Emposta a mão naquele cone lá Isso Emposta a mão aqui Isso Desceu Vai Bratinha Vai Bratinha Isso 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 Vai lá embaixo Vai lá embaixo moleque Vai 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 Isso é um teste de agilidade Vai 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 Não pode Derrubar o cone Vai lá embaixo Vai lá embaixo Vem 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 Isso Quatorze Isso A ponta do pé Isso Isso Agora Isso Vai lá naquele lá Pode sair outro Pode sair outro Isso Isso Emposta agora Isso A passagem aqui Tem que ser o passe longo mesmo Boa bolo Boa bolo Boa bolo Boa bolo Isso, 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 vem aqui na frente, para trás agora, isso, aqui bolo, vem, vem, isso, boa bolo, boa bolo, aqui ó, passe longo lá agora, passe longo, isso, isso, vai Marco Antônio, na ponta do pé Marco Antônio, vai, tem que ser na ponta do pé aqui, isso, vai para frente e para trás, vai, mais de costas aqui ó, vai, isso, de novo para passar isso dá muito ruim. Isso, vai lateral agora, vai, aqui atrás, lateral lá na frente, lateral, frente e trás aqui, frente e trás, isso, 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 vem cá, lateral lá.